7 horas 32 minutos, mande sua mensagem, DDD 86 21 07 30 03, mande agora 21 07 30 03, manda um abraço aqui ao Francisco Lima do Residencial Nova Alegria 2, confirmando mais uma vez a audiência, valeu Francisco, um abraço pra você. Vamos agora trazer informações, agora olha só, prisão do Léo das Novinhas, o faccionado de uma, o homem que pertence a uma facção criminosa, é suspeito de vários homicídios, ele foi preso na capital, o repórter Ivan Lima vai trazer todos os detalhes pra gente, vamos acompanhar. Nós estamos acompanhando aqui, olha só, a chegada de um indivíduo de alta periculosidade, está sendo acusado aí de vários crimes de homicídios na região da Grande Santa Maria. Uma operação que começou cedo, pela terceira seccional, com mais de 15 pessoas presas e agora mais 3, dois homens, aliás, um homem e duas mulheres. O que pesa contra esse rapaz? Uma grande ação da Secretaria de Segurança Pública, como você falou, iniciou pela manhã com a terceira seccional, 18 pessoas presas, dentre elas o próprio Brizola, esse indivíduo que é considerado das principais lideranças de uma determinada facção criminosa aqui no estado do Piauí, e tem participação em diversos crimes aqui em Teresina, muitos homicídios. E no decorrer da tarde de hoje, uma ação integrada do Draco, a terceira seccional, nós conseguimos efetuar três, efetuar a prisão de três pessoas, dentre elas o Emerson, que é conhecido como Léo das Novinhas, que é, com certeza, considerado um dos principais responsáveis dessas execuções aí, que aconteceram no decorrer desse ano, desses homicídios, em razão dessa disputa territorial dessas facções criminosas. É importante a gente ressaltar que a grande maioria desses homicídios, né, há indício de que o próprio Brizola tem participação como mandante, e o Léo da Novinha seria um dos principais executores. O indivíduo já era investigado aqui pelo Draco desde o início do ano, já tínhamos, inclusive, deflagrado algumas operações que ele também era alvo, não tínhamos tido êxito até então, mas em razão dessa ação conjunto, nós conseguimos efetuar a prisão desse criminoso, que com certeza terá como reflexo uma redução desses homicídios aqui em Teresina. Não apenas a prisão, a apreensão de todo esse material, três armas de fogo, com certeza, essas armas foram utilizadas em diversos crimes, coletes, que eram utilizados por eles para as práticas desses homicídios, drogas, balança de precisão. Então, uma ação muito importante do sistema de segurança pública aqui do estado do Piauí, que estará como reflexo, com certeza, a redução desses homicídios aqui na capital. Eu tenho certeza que no momento que nós encaminharmos essas armas aqui para a perícia, nós iremos desvendar o sistema de segurança pública do estado do Piauí, o DHPP irá desvendar diversos homicídios que aconteceram aqui, principalmente na região norte da capital. Delegado, finalizando aqui, o recado é aquele de sempre. Com certeza, se você integra alguma facção criminosa aqui no estado do Piauí, assim como o Léo das Novinhas, você pode configurar o seu despertador, porque nós iremos bater na casa de cada um de vocês. Com as imagens de Avelino Neto e Ivan Lima no rastro da notícia. Muito bem, então, prisão do chamado Léo das Novinhas, pertence a uma facção criminosa. Como nós vimos nas imagens, muita droga também sendo apreendida, dinheiro trocado, armas, munições. Muitos dos crimes que ocorrem na capital, em Timon também, eles estão diretamente relacionados à atuação de facções criminosas, que atua ali não apenas como uma espécie de poder paralelo, tentando definir quem deve viver, quem tem que morrer, mas também com vários braços de sustentação. O tráfico de drogas é um deles. E aí, se a pessoa deve ao tráfico de drogas, se ela tenta dar um golpe ali no tráfico de drogas, se ela deixa de pagar, eles não têm pena. Ali não tem Constituição da República para eles, não existe. A lei deles é a deles, a cartilha que eles obedecem é a da própria facção. Não se tem amor a ninguém, os inimigos deles são muito bem definidos. Então, com a prisão dos principais envolvidos cabeças, a polícia, sem dúvidas, ela consegue, primeiro ponto, diminuir o número de homicídios. Mas você sabe, a criminalidade, ela se ramifica, ela vai se alternando. Então, prende um líder, novos líderes vão acabar surgindo. Mas, de outro lado, também há uma diminuição no número de mortes. Esta é a perspectiva. E, segundo, levar em consideração também a possibilidade de se descobrir, de se desvendar vários crimes que ainda não foram solucionados pela polícia. 7 horas 38 minutos.